A Rádio Rio de Janeiro, a Elissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, apresados ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, na companhia de Maria de Fátima Miranda. Muita paz que Jesus nos conduza. Paulo, Renato. Que Deus nos abençoe. Pablo na técnica e juntos vamos aí caminhando os nossos estudos. Você que está chegando, pegue aí o seu Livro dos Médiuns. Esse programa é muito importante nesse sentido porque é um estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós estudamos no programa Luz na Penumbra todos os livros da codificação e também outros livros que Kardec publicou, como o livro que é o Espiritismo, o livro Obras Póstumas, que não foi nem Allan Kardec quem publicou, mas que traz informações muito relevantes. A Revista Espírita, que é um manancial de informações dos bastidores da construção, da codificação e do próprio desenvolvimento da doutrina naqueles primeiros momentos. Então, a Rádio Rio de Janeiro proporciona aos seus ouvintes essa oportunidade ímpar de estudar a doutrina espírita dentro da sua casa, dentro do seu carro, viajando, aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo, já que hoje o programa está disponível aí tanto no site da Rádio Rio de Janeiro, radiorridejaneiro.am.br, e aí você na busca digita lá Luz na Penumbra, você vai poder acompanhar todos os programas, e também agora no YouTube. Então, você acessa o nosso canal do YouTube, na Rádio Rio de Janeiro, digita lá Luz na Penumbra, e aí você vai ter todos os programas Luz na Penumbra, que estão indo ao ar, estarão disponibilizados também no nosso canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Não tem desculpa, hein, Paulo Renato? Não tem desculpa. Porque não falta espaço para estudar, e meditar sobre os ensinamentos que os Espíritos superiores trouxeram, nesse trabalho aí brilhante de Allan Kardec, que dedicou dia e noite da sua vida, após seus 50 anos, em trazer para a gente o Consolador Prometido. Trazer essas informações, codificá-las, colocá-las em livro, numa dedicação realmente espantosa e inimaginável. Só um Espírito superior, realmente, poderia dar conta do que Allan Kardec deu. Não é, Miranda? Sim. Vamos nós, então, hoje, item 332 do capítulo 29, que trata das reuniões e das sociedades espíritas. O item 332, Kardec diz o seguinte, Sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais a toda reunião séria, fácil é de compreender-se que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Não há, é certo, nenhum limite absoluto para esse número. E bem se concebe que 100 pessoas suficientemente concentradas e atentas estarão em melhores condições do que estariam 10, ser distraídas e barulhentas. Mas também é evidente que quanto maior for o número, tanto mais difícil será o preenchimento destas condições. Aliás, é fato provado pela experiência que os círculos íntimos de poucas pessoas são sempre mais favoráveis às belas comunicações, pelos motivos que vimos de expender. É interessante porque a gente vai lembrar aí da Casa do Caminho, das reuniões de Jesus na Casa de Pedro, aqueles estudos que eles faziam. A Igreja de Antioquia. A Igreja de Antioquia que produzia fenômenos impressionantes inicialmente, que depois, devido às controvérsias, né, conforme a doutrina de Jesus se espalhava e as dificuldades aconteciam, as coisas foram complicando. Isso é um alerta importante, e acredito, para as pessoas que nos escutam, tem gente que fala assim, Ah, minha casa espírita tem tão poucos frequentadores. A gente imagina que o sucesso de um trabalho depende do número de pessoas que até ele acorrem. Claro que um trabalho bom vai atrair um número grande de pessoas, mas também vai trazer uma dificuldade maior aos seus dirigentes, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, para dar conta de, por exemplo, uma casa que tem um fluxo de duas mil pessoas. Eu vejo determinadas instituições que têm 200, 500 médios. Eu falo assim, Jesus. Eles nem se conhecem. Você pergunta, não sabe quem é. É um desafio. É um desafio para os dirigentes do plano material quanto do plano espiritual, porque é o que Kardec diz, não há nenhum número absoluto. Você pode ter lá os 200 e ter uma reunião espetacular. E pode ter 10 e uma reunião horrorosa. Mas, diz o bom senso aqui, Allan Kardec coloca, que quanto mais pessoas, devido à diversidade de pensamentos, a probabilidade de causar uma maior, ser uma coisa mais heterogênea e dificultar essas relações, esse padrão mental da reunião, será maior. Então, é um equilíbrio difícil, mas que a sua casa, às vezes, humilde, simples, com poucos frequentadores, normalmente, a Miranda já me falou isso, de algumas experiências que ela teve, e eu também, já tive em algumas casas, muito humildes, muito simples, com poucas pessoas, mas de uma vibração muito intensa. Por quê? Quanto menos pessoas, maior a probabilidade, não quer dizer que assim será, diz Kardec, mas há uma probabilidade maior de haver essa homogeneidade. Não é isso, Paulo Renato? É isso, não queremos dizer com isso, que as casas devam estar vazias. Com certeza. Para se ter um bom clima espiritual. E Kardec deixa isso claro aqui também. Muito pelo contrário. Quanto maior o número de pessoas, tomando conhecimento do espiritismo, de uma forma lúcida, clara, aprofundada, melhor para a divulgação e difusão da própria doutrina espírita. Com certeza. Mas, em reuniões mais particulares, com características mais particulares, mediúnicas, como as mediúnicas, reuniões próprias de cura, naturalmente, que há de se ter uma uma vigilância maior na qualidade dos dos membros que devam fazer parte daquela reunião. Não significando com isso que devamos restringir ou alargar, estender o número de participantes. mais diante, como você falou, da necessidade do trabalho, ver a quantidade de trabalhadores, de médicos, que possam dar conta daquela demanda. O importante é que a direção da reunião, seja ela qual for, tenha sempre em mente que da grande responsabilidade que é a direção da reunião que está sob a sua responsabilidade. para que a pessoa não coloque, para que o dirigente não coloque o primeiro interessado que se apresente na casa dentro de uma reunião com as características que a gente está lendo aqui. Porque, às vezes, a pessoa chega primeiro dia na casa, não conhece a casa, mal conhece a doutrina, vem de outra casa que tem uma postura comportamental de interpretação da doutrina totalmente diferente daquela aqui que a casa nutre. Então, às vezes, a casa, por necessidade de trabalhador, agasalha aqui, ele coloca dentro do trabalho e, às vezes, a pessoa, às vezes, é peça adiçoante naquela engrenagem e vai se ter depois trabalho para se reorganizar do trabalho já montado quando se poderia evitar isso. Então, é como se diz, nem tanto o céu nem tanto a terra. Quem tem a responsabilidade da direção tem que estar realmente sempre atento para montar a sua equipe e mantê-la de alguma forma numa situação de homogeneidade, de objetivos e ter o cuidado com quem insere dentro dessas reuniões, pensando sempre que ele é dirigente da casa, ele é dirigente de um trabalho maior. Não é uma questão particular que, por qualquer senão, vai se desfazer. Então, tem que se ter muito cuidado, realmente. O Hermínio Miranda nos alerta naquele livro Diálogo com as Sombras. E nos lembramos aqui da casa da dona Isabel. Era um lar de alguém, mas que lidava junto com a família com tanta responsabilidade que o companheiro dela desencarnado, na hora que ela dormia no desjobramento, eles seguiam para determinados estudos e a espiritualidade dava socorro a outros espíritos ali dentro. O objetivo dela não era transformar o lar, nunca foi em casa espírita. Mas, a casa do homem de bem é o núcleo do bem na Terra sempre, não é? Então, quando se trata de instituição, nos lembramos de um determinado grupo que éramos quatro. O Centro Espírita Filhos de Deus fica na colônia de Curupaiti. Então, todos os dias o fluxo de pessoas que recorrem lá, os próprios rancenianos e visitantes, tal, é um número muito grande. As reuniões de estudo muito curtas e limitadas, o número de pessoas se iam para estudar. Mas, sempre tem alguém interessado no estudo. E o grupo mediúnico teve épocas que éramos três. Entendeu? E as coisas fluíam dentro de um objetivo tranquilo, por conta de que aquele grupo também era o que compunha o grupo de estudo. Somos pessoas que já trazemos as marcas de certas experiências, então, a gente estava ali mais para buscar se melhorar mesmo. Porque a reunião mediúnica, os espíritos socorridos são beneficiados. Agora, é um laboratório de melhoria do próprio médico, quando ele sabe valorizar aquela oportunidade e aprende com cada comunicante. É interessante se a pessoa pretende dar continuidade ao trabalho espírita, de difusão da doutrina espírita, ela não pode, não deve, poder sempre pode, ela não deve se enclausurar nos grupos afins, nos grupos que, de alguma forma, se perceba equilibrado e não permitindo que outras pessoas se insiram ali com medo, com receio de que se quebre aquela harmonia. Porque, se assim fazendo, o grupo se condena à extinção. A acabar. Então, às vezes, a gente é convidado a sair do conforto, daquela situação favorável, e a gente fala assim, poxa, o grupo estava tão bem, eu aceitei fulano, ciclano, agora a gente está com esses problemas todos. Realmente, é uma coisa ruim de se lidar. Tem que pedir muita inspiração a Jesus para saber como lidar. Porque, olha, o número de pessoas que recorrem ao centro é muito grande, mas os que se interessam por estudo, muito poucos. E, dentre aqueles que estudam, alguns não queriam se comprometer com a reunião. Entendeu? Tanto que, na hora de estudar, toda reunião ela é antecipada por um grupo também de estudo. Agora, se fosse direto para o fenômeno, muita gente queria. Então, é muito jejum e oração. É interessante porque somos nós com os nossos senões. Às vezes, a pessoa, quando se convida a pessoa essas reflexões ao culto no lar, por exemplo, quando a gente fala que o nosso lar pode ser um ponto de luz no ambiente que se encontra dentro da nossa comunidade. Tudo isso que a gente conhece e que divulga, porque tem que ser divulgado. Às vezes, tem pessoas que não estão muito interessadas em que o seu lar seja um ponto de luz. Querem que o seu lar, que no seu lar frequente Jesus, mas não querem que seja um ponto de luz segundo a observação que escutaram, no sentido de que os benfeitores espirituais podem levar para o seu lar no momento do culto, um espírito cheio de ódio, cheio disso, daquilo outro, um espírito inferior. aí eu já ouvi a pessoa falar assim, ah, não quero esses espíritos dentro da minha casa, não. Então, parece brincadeira, mas é verdade. A pessoa, então, às vezes, por defensiva, com medo que os espíritos inferiores, malfazeiros, frequentem o seu lar, ela tem medo de fazer o culto no lar, tem medo de fazer pressa dentro de casa. Então, são uns paradoxos humanos porque ela pensa que essas coisas só vão acontecer na casa espírita, que a prece que ela fizer por um espírito que sofre, essa prece só vai ter efeito dentro da casa espírita porque só eles, eles vão frequentar a casa, vão ser levados para a casa espírita. Então, a gente tem visto aqui em nossos estudos a questão da simpatia, que os espíritos, nós vemos até num programa aí dos acólitos, aqueles que auxiliam o padre lá, a pessoa a fazer a missa, então são espíritos nesse sentido aqui, são espíritos simpáticos. Então, dentro desse entendimento, mesmo que a pessoa não faça o culto no lar, mesmo que ela não seja regular numa reunião mediúnica, numa reunião séria dentro da casa espírita, ela tem as companhias espirituais dela e leva esses espíritos para um lado e para o outro. Então, por ignorância, às vezes, a pessoa não se mantém dentro de uma disciplina maior no sentido de assiduidade a um trabalho dentro da casa espírita, não se candidata a um trabalho, fica só circulando em torno da doutrina, em torno da casa e às vezes poderiam ser bons potenciais de trabalho se se trabalhasse essa tendência boa que cada um traz dentro de si. Mas, muitas vezes, o dirigente da casa entende que tal comportamento porque a pessoa fala não, não quero isso, aquilo, outro, aí o dirigente às vezes acha que essas pessoas não seriam as mais adequadas para compor esse ou aquele quadro de trabalhadores da casa espírita e deixa às vezes passar um potencial que poderia ser desenvolvido, burilado, mas são questões de administração, de gestão. É isso aí. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Eu sou o Eduardo Araújo, estou na companhia da Maria de Fátima Miranda, do Paulo Renato. Nós estamos estudando o capítulo 29 que trata das reuniões e das sociedades espíritas e o item que nós lemos é o item 332. Mais alguma consideração aí, Miranda? Nós estávamos nos lembrando de um sapateiro amigo que já está desencarnado, ele chegava à oficina de manhã cedo e fazia um culto antes de abrir as portas para a clientela dele. Fazia um culto, ele é médio e com o passar do tempo ele pôde observar que tem um divão, um sofá velho esburacado lá no canto da oficina e ele percebia que de vez em quando o espírito sentava ali e na reunião mediúnica foi colocado para ele que aqueles espíritos acompanhavam ele à reunião mediúnica para ter continuidade do socorro. Ele está desencarnado do seu Acácio. Quem conhece sabe que essa história todo mundo que lidava com ele com a mediunidade chegou a conhecer. Então, na oficina onde ele fazia conserto de sapato o divã dele era um centro cirúrgico lá que ficava aguardando onde os pacientes ficavam aguardando e quando não tinha clientes para ele consertar sapato que ele identificava lá ele conversava mentalmente com eles esclarecia algumas coisas para que nós vejamos isso que o futuro do centro espírita na Terra é o lar do homem de bem. O centro espírita independe das paredes de concreto mas é justamente uma construção de vibrações boas de sentimentos bons ideias dignas do bem que cada um de nós vai desenvolver e construir É isso Na casa espírita nós acolhemos recolhemos os recursos necessários a nossa mudança da maneira de pensar de considerar a vida e nós mesmos dentro da vida Então, em mudando essa maneira de considerar colocando projetando luz em nosso raciocínio e em nossos sentimentos onde quer que venhamos a estar estaremos nessa condição de um certo equilíbrio de alguma forma propiciadores de paz de equilíbrio para as pessoas que se acerquem de nós e poderemos estar nessa condição que a Miranda citou de doutrinadores ou de evangelizadores como queira o termo a todo instante instruindo pelo pensamento orientando os espíritos que se acerquem de nós porque muitas vezes a gente escuta os espíritos falarem por favor me ajudem naquele sentido e se a gente não tiver de alguma forma com algum tipo de equilíbrio emocional psicológico a gente não consegue ajudar e ainda às vezes dá uma informação errada ao espírito no sentido de que a gente transmite insegurança naquilo que fala a gente às vezes a pessoa fica com medo então quando Kardec fala do espírito a luz é nesse sentido de que a pessoa sinta a segurança dentro da doutrina naquilo que faz e naquilo que vai expor no sentido da divulgação então é muito é uma tendência né é do espírita realmente daquele que se envolveu com a doutrina com seus conhecimentos é uma tendência para ele se tornar não só um divulgador para pessoas encarnadas mas um grande evangelizador ou um grande divulgador da doutrina mesmo para os espíritos desencarnados aqueles que nos acompanham em nosso dia a dia é muitos grupos bons muitos grupos espíritas fizeram e alguns ainda fazem bons trabalhos na área mediúnica dentro dos seus lares são grupos mais seguros que estão juntos há muito tempo não se incentiva esse tipo de formação mediúnica pelas características que a gente conhece da reunião mas a gente reconhece o grande valor desses grupos o ideal para nós que estamos ainda um tanto lá um quanto cá no campo moral para nós é bom a segurança de um grupo maior dentro da casa espírita onde os mensageiros espirituais concentram as suas atenções no bem é eu fico aqui ouvindo vocês falando e pensando quantas pessoas estão nos escutando e refletindo porque nós falamos no início na Kardec deixar claro aqui uma reunião pública você pode ter mil pessoas se cober na casa não tem problema nenhum pode até botar telão do lado de fora pode botar tela fazer o que for necessário mas realmente uma reunião de caráter mais íntimo as reuniões privativas no trato da mediunidade quanto mais pessoas maior o desafio e seja feita essa reunião dentro de um lar seja feita essa reunião numa casa espírita a quantidade diz Kardec aqui no item 332 quando ele diz que fácil é de compreender se que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias a homogeneidade no livro que é o espiritismo Kardec conversando com um cético ele vai falar isso porque o cético queria porque queria assistir uma reunião para ficar convencido e ele diz que não basta ver para acreditar é preciso conhecer estudar adquirir o conhecimento e nós percebemos que ainda existem algumas casas em que os companheiros tem uma liberdade muito grande na assistência das reuniões mediúnicas de acordo com o que os espíritos explicam aqui com o que Kardec traz isso é um fator que dificulta a homogeneidade e pode sim trazer dificuldades para essa reunião sobrecarrega os próprios espíritos porque eles querem nos auxiliar mas não vão nos violentar então um grupo muito numeroso de médios cada um trazendo sua própria mazel evidente sem a vigilância necessária é uma situação de tormenta para que esses benfeitores consigam conciliar a energia que eles têm para socorrer tantos eles vão usar para neutralizar emanações de parte desse grupo é importante considerar que os meios de convencer variam segundo o indivíduo diz próprio Allan Kardec então às vezes o método o meio que se usou para convencer uma pessoa de uma verdade não é o ideal para o convencimento de outra se é que se deseja convencer alguém de algo o importante é que a pessoa doe e ofereça o que ela tem que considere de melhor e deixe o outro fazer a seleção se quer ou não quer aceitar aquele convite digamos assim de uma renovação em termos de raciocínio de ideias deixar a pessoa livre para seguir o caminho dela porque o nosso objetivo não é convencer ninguém daquilo que nós acreditamos ninguém partilha a sua fé com quem quer que seja cada um tem as suas próprias características o seu próprio tempo de amadurecer é importante que um contribua com o que considere repito de melhor para o crescimento do outro mas o crescimento virá um tempo devido que só Deus conhece estamos chegando ao final de mais um programa Luz na Penumbra estamos caminhando já para o item 333 que será do nosso próximo programa e sempre tratando da questão agora neste momento do capítulo 29 das reuniões e das sociedades espíritas tenho certeza que está sendo muito útil a reflexão em torno desse tema para os nossos ouvintes que são dirigentes de casas espíritas para os trabalhadores da casa espírita seja de qual setor for para os médios na importância da homogeneidade Kardec vai dar continuidade a esse tema ainda nos próximos itens e nos conclamando a buscarmos o ideal comum qual é o nosso ideal comum servir a Jesus o bem se a gente conseguir isso as nossas divergências as nossas dificuldades não irão atrapalhar essa homogeneidade tão desejada e buscada muita paz a todos agradecemos ao Paulo Renato Maria de Fátima Miranda ao Pablo até o próximo programa você está ouvindo o programa luz na penumbra A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa luz na penumbra e agora com vocês César Augusto Lourenço Filho para comentar os textos da revista espírita de Alain Kardec no período de 1858 e 1869 Boa noite meus amigos companheiros de jornada nesse estudo da revista espírita no programa anterior nós estudamos o trecho com que Kardec descreve a segunda ordem bons espíritos da classificação inserida no exemplar de fevereiro de 1858 da revista denominado Caracteres Gerais foram comentadas várias características desses espíritos tais como predominância do espírito sobre a matéria compreensão de Deus e do infinito serem bons e benevolentes ajudarem os encarnados a se livrarem dos maus espíritos esses foram os itens que destacamos do estudo realizado no programa anterior Kardec dividiu essa segunda ordem em quatro classes que passamos a estudar começando com a quinta classe porque como vimos nos programas anteriores Kardec fez de trás para diante ele veio lá dos espíritos imperfeitos da décima classe e veio subindo até a última vai ser a primeira classe então nós estamos na segunda ordem quinta classe denominados espíritos benevolentes vamos então ao texto da revista espírita espíritos benevolentes a bondade é sua qualidade predominante gostam de servir aos homens e os proteger mas seu saber é limitado seu progresso foi realizado mais no sentido moral que intelectual comentemos o trecho lido predominância da bondade nesses espíritos o a motivação maior o o empenho maior deles é nos atos na manifestação de bondade o que não significa que eles não tenham um desenvolvimento intelectual significativo aliás vindo para os dias de hoje de certo modo é assim um preconceito quando alguém conhece uma pessoa que é assim bondosa atenciosa gentil e não dá assim demonstrações de alta intelectualidade é um preconceito pressupor que aquela pessoa em sendo assim não tenha um progresso intelectual a gente se esquece do progresso do espírito é famosa no meio espírita a situação em que um espírita de Nova Iguaçu José Luiz do Espírito Santo ele estava uma vez na biblioteca da Federação Espírita Brasileira era uma pessoa humilde muito simples estava lá na biblioteca da Federação Espírita Brasileira na Avenida Passo quando entrou um grupo de pessoas e ali estavam parece que franceses não com certeza franceses visitando a FEB e então houve lá uma dificuldade de entendimento e aquele senhor humilde simples estava ali sentadinho que ninguém estava dando nada por ele e se não quando se dirige as pessoas num francês de primeiríssima qualidade se oferecendo para ajudar então nem sempre ou sempre melhor dizendo nem sempre a bondade significa a falta do progresso intelectual e até mesmo a bondade é consequência do progresso intelectual nós vamos debater um pouco esse tema que é um pouco sutil e às vezes até pode se tornar polêmico ainda dentro das características da quinta classe da segunda ordem espíritos benevolentes vamos comentar um pouco o gosto pelo serviço no bem é uma coisa interessante porque quando o espírito é imperfeito e ainda nele predomina o mal sobre o bem de uma maneira geral até o bem ele faz quase que por imposição dos costumes ou da própria lei e há muitas pessoas ainda hoje que não fazem coisas erradas não é porque não gostariam de fazê-las não é porque tem medo do chamado peso do braço da lei então fazem pelas restrições legais pelos costumes coercitivos que a sociedade faz para que as pessoas não tenham estímulos para fazer o mal e quando a criatura começa a a fazer o bem começa a sentir o sabor de fazer o bem porque fazer o bem dá aquela alegria interior dá aquela satisfação aquela paz né então às vezes até a pessoa comenta isso puxa mas eu fico tão feliz quando eu vou lá no centro que bom eu sinto a presença dos espíritos amigos porque ela está manifestando aquela alegria que ela sente naquele esforço no bem e se não tomar cuidado pode até as pessoas podem até considerar que ela está fazendo não pelo amor ao próximo mas justamente pelo bem que ela está sendo alvo que ela está construindo aquela alegria dentro de si mesmo através daquele serviço no bem então aquela felicidade pode se se sobrepor ao gosto ao interesse melhor dizendo a preocupação com a necessidade alheia mas nos espíritos benevolentes esse gesto de fazer o bem é uma coisa natural eles já já tem o gosto pelo bem eles fazem o bem pelo bem o texto da revista espírita diz que eles têm saber limitado isso é uma coisa muito importante porque as pessoas que começam a lidar com os espíritos e que não têm um conhecimento significativo da doutrina espírita tem a tendência de considerar que pelo fato de estar desencarnado o espírito é detentor de uma grande sabedoria e não é o caso mesmo esses espíritos benevolentes que já têm até uma naturalidade em fazer o bem fazem o bem com muita facilidade eles não conhecem tudo eles têm conhecimentos limitados e às vezes pela bondade que o espírito demonstra pelo carinho enfim pelos elevados sentidos pelo elevado sentido moral das coisas que ele diz a criatura pode pensar que aquele espírito tem um conhecimento profundo da pátria espiritual da natureza humana e não é bem assim e aí surge no texto no final do texto a frase que eles têm progresso mais no sentido moral que no intelectual então nós vamos agora remeter os nossos ouvintes ao livro dos espíritos no livro dos espíritos que é o primeiro livro da codificação kardeciana e que tem o conteúdo filosófico moral da doutrina espírita na questão 780 kardec indaga o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual resposta decorre deste mas nem sempre o segue imediatamente e kardec insiste como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral dar motivo a enraizar o progresso moral palavra engendrar com esse sentido a resposta fazendo compreensíveis o bem e o mal o homem desde então pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos apurar-se há algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido essa é a questão 791 de O Livro dos Espíritos e a resposta é sim quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência o fruto não pode surgir antes da flor como vimos o progresso o progresso intelectual está na raiz do progresso moral que dele decorre vale ressaltar que aqui se trata do progresso intelectual que representa a verdadeira sabedoria e não aquele meramente ilustrativo fácil de empreender a grande responsabilidade de conquistarmos grande conhecimento da doutrina espírita sem realizarmos o progresso moral que ele enseja é realmente uma responsabilidade muito grande por quê? porque o conhecimento da doutrina espírita o conhecimento é um progresso intelectual nós absorvemos aquilo que a doutrina nos ensina agora o verdadeiro progresso moral se caracterizará nós estaremos realmente transformando o conhecimento num patrimônio moral quando nós nos utilizarmos deste conhecimento para o dia a dia da vida para nós através desse conhecimento pensarmos e agirmos de acordo com os elevados princípios ético-morais que a doutrina ensina a doutrina espírita nos ensina que afinal de contas são exatamente os princípios ético-morais do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo voltando ao estudo da segunda ordem bons espíritos ocupemos-nos da quarta classe espíritos cultos da classificação inserida por Kardec no exemplar de fevereiro de 58 da revista Espírita quarta classe espíritos cultos o que principalmente hoje distingue é a extensão dos conhecimentos preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas para as quais têm maior aptidão mas só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade nela não misturando nenhuma das paixões características dos espíritos imperfeitos façamos então alguns comentários a respeito do texto lido inicialmente Kardec menciona que esses espíritos têm uma vasta gama de conhecimentos então são conhecimentos extensos realmente são espíritos que têm um progresso intelectual bastante significativo agora neles predominam as preocupações com a ciência em o livro dos espíritos nós não temos de memória a pergunta a questão neste momento em o livro dos espíritos há uma questão na qual os espíritos dizem que em uma reencarnação o espírito progride mais em ciência na outra progride mais em moral e assim sucessivamente então esses espíritos que neles há a predominância das preocupações com a ciência uma de duas ou são espíritos que já têm vasto progresso intelectual e também um grande progresso moral e estão naquele estágio digamos assim do seu crescimento espiritual e nas suas interações com os encarnados estão manifestando predominantemente o seu progresso intelectual estão voltados mais para o progresso da ciência como podem ser espíritos que realmente estão numa fase de construção ainda desse progresso já tendo avançado muito e já que falamos em preconceito a respeito de quando tomamos conhecimento assim de pessoas que são muito bondosas e e há assim uma tendência de de se dizer é bonzinho mas conhece bem as coisas não o que é um preconceito e às vezes uma profunda injustiça que o espírito tem às vezes é um espírito milenar está manifestando a bondade mas se quiser manifesta uma vasta sabedoria é também preconceito quando se vê por exemplo um companheiro nas hostes espíritas que tem assim um gosto maior pela pesquisa científica dos fenômenos espíritas daquelas possibilidades de vasculhar a pátria espiritual através dos fenômenos mediúnicos então a gente não pode pelo simples fato de um companheiro ter uma formação científica sólida e está colocando aquela toda aquela formação todo aquele embasamento científico tecnológico a serviço do estudo da doutrina espírita não se vai dizer será também preconceito não esse está preocupado com coisas intelectuais vai ver um insensivo é um frio não julgueis para não sermos julgados Jesus nos recomendou e a gente de vez em quando tem muito que ter isso em mente porque as vezes o companheiro tem essa atuação eminentemente científica até no meio espírita mas é uma pessoa de extrema sensibilidade uma pessoa que realmente não só pratica a parte científica da doutrina como também exemplifica a parte ética e moral da doutrina enfim é realmente uma pessoa que serve de exemplo para todos nós foi também lido do texto da revista espírita que esses espíritas eles utilizam esse seu progresso intelectual utilizam esses conhecimentos extensos com fins úteis úteis no sentido de se prestarem ao progresso da humanidade essa é que é a acepção da palavra útil que aparece na doutrina espírita há uma questão no livro dos espíritos em que os espíritos respondendo a Kardec dizem que ao termos ao tomarmos posse de um conhecimento ao adquirirmos um conhecimento nós automaticamente estamos obrigados pela lei divina a mobilizarmos aquele conhecimento para um fio útil visando ao progresso nosso e daqueles que nos cercam então é útil nesse sentido no sentido de dar como resultado progresso efetivo progresso não é progresso material financeiro não é progresso da pessoa como espírito como um ser em evolução na sua reencarnação voltemos agora para a terceira classe espíritos sábios ainda na revista espírita terceira classe espíritos sábios seu caráter distintivo são as qualidades morais da mais elevada ordem seus conhecimentos não são ilimitados mas são dotados de uma capacidade intelectual que lhes dá um juízo seguro sobre os homens e as coisas então vamos ressaltar as principais características desses espíritos qualidades morais elevadíssimas então um sábio não é aquele que sabe tudo de uma determinada ciência não o maior físico do mundo pode não ser um sábio por quê porque é aquele conhecimento amplo maior é aquele conhecimento a que a gente possa chamar de sabedoria sabe muito em termos intelectuais e sabe muito em termos morais e uma coisa interessante que foi lida no texto capacidade de juízo seguro sobre os homens e as coisas então são espíritos que conhecem muito bem a natureza humana conhecem muito bem esses espíritos superiores leem os nossos pensamentos então eles sabem perfeitamente o móvel das nossas ações quando nós pretendemos fazer alguma coisa o que está por trás ou não está por trás do que nós pretendemos fazer eles têm mais capacidade de nos entender de entender aqueles que o cercam enfim são espíritos que conseguem pelo grande progresso espiritual de que são dotados eles conseguem fazer com absoluta competência e com a caridade e com o respeito aquilo que Jesus nos ensinou ser de mansos como as pombas e prudentes como as serpentes no próximo programa queridos companheiros nós iremos concluir esse estudo das diferentes ordens de espíritos que faz parte do exemplar de fevereiro de 1858 da revista Espírita e nós vamos repetir aqui algo que a gente de vez em quando falou até nesses próprios programas é que essa classificação que Kardec faz dos espíritos tem um sentido estritamente pedagógico não há dois espíritos com progresso absolutamente igual com nível evolutivo absolutamente igual essa parcela do conhecimento intelectual do progresso intelectual e a parcela do progresso moral do espírito só Deus e os espíritos absolutamente superiores conhecem sabem que nós temos e que os espíritos desencarnados temos qual é o peso de um conhecimento intelectual meramente científico qual o peso de um conhecimento intelectual por exemplo conhecimento da doutrina espírita não se sabe não existe será certamente uma média ponderada mas qual será essa ponderação qual será essa ponderação então nós não podemos ficar por aí com base nessa classificação tentando classificar os outros o que a gente pode deve usar essa classificação como processo de avaliação periódica de tempos em tempos a gente verificar se ainda estamos lá na nona classe dos espíritos imperfeitos mesmo rastejantes digamos assim ou se nós já estamos começando a entrar na antessala dos bons espíritos é esse o nosso esforço de cada dia nós ficamos por aqui no programa de hoje queridos companheiros e como sempre nós deixamos para todos o nosso abraço muito fraterno muito amigo o nosso desejo de que tenham uma semana de muita paz e crescimento espiritual que é o que desejamos para todos e para nós e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra 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 Luz na Penumbra